Em 1910, o chefe Louis de Rome criou um bolo inspirado na roda de bicicleta, em homenagem à famosa corrida Paris-Brasche-Paris. E a Chilili Doceria fez uma releitura dessa obra de arte. E Larissa, conta pra gente como é esse famoso doce. A Strigi é a Madame Chilili. É uma massa patachou com a muciline de avelã com amêndoas luminadas. Um prato individual por... R$ 22,90. Chilili Doceria. Pensou em doce, pensou em Chilili.